Música Então, bom dia, Júlio, e também as nossas melhores saudações para todos os telespectadores da RTP. Efetivamente, a noite passada cantou-se ópera no Alentejo, em Montemoro Novo, no Teatro Curvo Semedo. Desta vez, a récita insistiu sobre um trabalho de Mozart, a flauta mágica. Antes de falarmos com o convidado que temos em estúdio, vamos ver um pequeno apontamento relacionado precisamente com a apresentação, ontem à noite, no Alentejo, de uma récita de ópera. Praticamente lotado, o Teatro Curvo Semedo, em Montemoro Novo. Cantou-se, na noite de ontem, a flauta mágica de Mozart, num desempenho da Companhia Lídica da Europa. A orquestra foi dirigida pelo maestro Método Matakiev. Foi a última ópera que Mozart escreveu. Na estreia, a 30 de setembro de 1791, o próprio compositor dirigiu a récita no Teatro Auf der Wieden, situado no centro de Viena. Música 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 A doutora Ana Maria Bortes é a Delegada Regional de Cultura da Secretaria de Estado, aqui em Évora, e abarca naturalmente a sua atividade no Alentejo. Sra. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio, Ópera no Alentejo. Dá alguns anos a esta parte que o seu departamento vem promovendo estes espetáculos. Tem tido boa receptividade? Bom dia, muito obrigado também por ter vindo. E em relação à ópera, nós temos tido uma receptividade extremamente boa. Como sabe, no Alentejo não havia ópera há cerca de 40 anos. O primeiro espetáculo foi, de certa forma, uma incógnita. Mas uma das prioridades da Secretaria de Estado da Cultura, e o seu Secretário de Estado tem insistido muito nesse ponto, é que a pouco e pouco se vão combatendo as diferenças entre o litoral e o interior. E que a população do interior tenha acessibilidade também a espetáculos de todo tipo e outro tipo de bens culturais. Por essa razão, nós decidimos tentar trazer a ópera ao Alentejo. Com toda a certeza, não será uma Companhia de Ópera das Melhoras. É possível, mas pelo menos dá uma amostragem do que são esses espetáculos que as pessoas têm um pouco no imaginário. E que eu penso que é extremamente importante também para a formação dos jovens. Outros espetáculos de características diferentes estarão programados aqui também para esta região. Nomeadamente, julgo que um nome grande do Porto vem por aí, o Pedro Burmester. O Pedro Burmester. O Pedro Burmester já o ano passado tinha trabalhado connosco, fez-nos um concerto em Beja. E este ano vai-nos fazer com o Mário Laginha um concerto em Évora, que será na Igreja das Mercês, dia 15 de Dezembro. E depois, no dia 16, em Beja. Aliás, nós temos tido a cautela e o cuidado de levar a todos os pontos do Alentejo, mas de determinado tipo de espetáculos, trazer a Évora, a Beja e a Porto Alegre. Por essa razão, estes concertos farão Évora e Beja. E digamos que, noutras atividades, a Secretaria de Estado da Cultura, através da Delegação Regional, vai apoiar outros acontecimentos? Vai apoiar. Está a decorrer agora, neste momento, em Évora, os contos volantes, que são baseados na etnografia do Leito Vaz Concelos e que é teatro infantil. Que está a decorrer através de uma colaboração que nós fizemos com a Direção Regional da Educação e que a Câmara de Évora também apoiou, através do transporte, do equipamento e a própria PSP, que nos vai estar a fazer a vigilância gratuita. E vamos ter ainda concertos de Natal, vamos ter um espetáculo em Borba com o Grupo de Metais do Seixal em Novembro e vamos ter em Dezembro, vamos estar ligados muito de perto às comerações da Flor Bela Espanca. Muito rapidamente, porque estamos em cima do tempo que nos foi distribuído. É aliciante a atividade que dirige aqui no Alentejo? É muito aliciante. Eu estou muito satisfeita, tem sido um trabalho pronto, com todas as dificuldades. Nós montámos o serviço, mas no fundo tem tido imensas ajudas, quer a nível do gabinete, quer dos meus colegas dos serviços de Lisboa e tem tido uma equipe que tem trabalhado comigo desde o princípio. É uma descentralização que funciona? Eu penso que sim. Doutora Ana Maria Borges, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio em Évora. Encerramos a participação no programa Bom Dia de hoje, devolvendo a palavra ao nosso camarada de trabalho, Júlio de Magalhães, nos estúdios do Monte da Virgem. Então, muito bom dia e até uma próxima oportunidade.